Viu? Ela não colocou, ela começou a colocando, sentindo o ventinho. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode, não pode. Não pode. Não. Castigo aí, castigo. Por que tem esse vestido de tão interessante? Não pode! Ai, ai, ai! Não pode! Não pode! Não pode! Ai, ai, ai! Que nervosismo é esse! Tá muito nervosinha! Não pode! Ai, ai, ai! Não pode! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não pode, filha! O que é isso? Você é um bebê bonito! 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 Não pode! Maitê! Maitê! Jesus! Maitê! Não pode, filha! Ai, ai, ai! Vai, hein! E não cansa, não, é! Tchau! 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 Tchau!